Fala, pessoal! Aqui é o professor Ricardo! No vídeo de hoje, eu vou te ensinar 7 respostas diferentes para obrigado. Essas respostas estão numa lista regressiva, da menos usada para a mais usada. Você vai se surpreender com as possibilidades e tem uma expressão bônus no final do vídeo. Ok, vamos começar! Não por isso. Não por isso significa você não precisa me agradecer por isso. Em inglês, seria equivalente à expressão not for that. Imagina! Essa expressão é bem curiosa. A primeira vez que eu ouvi isso foi aqui em São Paulo. Nós não dizemos imagina no Maranhão e nem em outros estados do Nordeste. Eu acho. Isso é muito estranho para mim. Imagina é o imperativo do verbo imaginar. Engraçado! Quando uma pessoa me disse isso pela primeira vez, eu realmente fiquei imaginando. O que ela queria dizer com imagina? É como dizer em inglês Thank you! Imagine! Disponha! Disponha é um pouco formal. É como dizer Estou à sua disposição. Não foi nada. Não foi nada é a tradução direta de It was nothing. É outra maneira de dizer Você não precisa me agradecer por isso. Por nada. Essa é bem simples. Significa For nothing. Não há de que. Não há de que. Significa Não há motivo ou razão para você me agradecer. E existe uma variação dessa expressão. Não tem de que. De nada. De nada é a resposta mais comum para obrigado. Significa literalmente Of nothing. É equivalente a You're welcome. Na dúvida de qual a expressão usar Diga De nada. E como eu te falei no começo do vídeo Eu tenho uma expressão bônus Eu que agradeço. Essa expressão é muito usada em relações de comércio e serviço. Por exemplo Você compra um sanduíche, um cachorro quente Então você diz para o vendedor Obrigado! E o vendedor responde Eu que agradeço. Agora me conta aqui nos comentários Qual dessas expressões você já conhecia? Você tem alguma dúvida sobre o uso dessas expressões? Escreve aqui embaixo. Até breve! E obrigado! Obrigado! E 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 obrigado! Obrigado.